Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2021 Série A, 33ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 71 pontos e um jogo a menos. Em segundo lugar, Flamengo com 63 pontos e um jogo a menos. Em terceiro lugar, Palmeiras com 58 pontos. Em quarto lugar, Bragantino com 52 pontos e um jogo a mais. Em quinto lugar, Corinthians com 50 pontos. Fechando o G6, em sexto lugar, Fortaleza com 49 pontos. Em sétimo lugar, Internacional com 47 pontos. Em oitavo lugar, Fluminense com 45 pontos. Em nono lugar, América Mineiro com 45 pontos. Em décimo lugar, Ceará com 45 pontos. Em décimo primeiro, Santos com 42 pontos. Em décimo segundo, Cuiabá com 42 pontos. Em décimo terceiro, Atlético Paranaense com 41 pontos. Em décimo quarto, São Paulo com 41 pontos. Em décimo quinto, Juventude com 39 pontos e um jogo a menos. Em décimo sexto, Atlético Goianiense com 39 pontos e um jogo a menos. Abrindo o Z4, em décimo sétimo lugar, Bahia com 36 pontos e dois jogos a menos. Em décimo oitavo, Grêmio com 32 pontos e um jogo a menos. Em décimo nono, Esporte Recife com 30 pontos. Em vigésimo lugar, Chapecoense com 15 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.